Se voares mais ao perto, pois avas noutra vidraça Com o teu bico dentado, trazias mais uma asa Torioriorioro Toriorioro Torioriorioro 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 Vem longe o dia da monda, não é tempo de montar Oh cigano, ciganinha que não me tem de odar Torioriorioro 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 Andorinha da asa preta, vai gritando em altos bravos Chega-te à minha janela, livra-me destes cuidado Toriorioriorioro Torioriorioro Toriorioriorioro Torioriorioro Toriorioriorioro Torioriorioro 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 Como de bola do fogo, não é todo chico a mar de mim. Obrigada.